A vítima se abrigou nesta farmácia, na Avenida Juarez Távora, bairro Parque Piauí, onde recebeu o atendimento do SAMU. O homem, aparentando 35 anos de idade, foi baleado na perna numa suposta tentativa de assalto ocorrida na redondeza. O assalto não era praticamente para ele, pelo que eu entendi. Os caras gritavam, e um assalto, acho que outra pessoa, ele se assustou, foi tentar correr. Nessa corrida, os caras deram o tiro nele. O tiro foi na perna direita. A vítima foi levada consciente a um hospital particular. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde, nem o nome do rapaz. Também não há notícia dos suspeitos. Comerciantes da região estão assustados. Os roubos nesse trecho se tornaram frequentes. Uma única loja de venda de semijóias foi assaltada seis vezes. Numa das situações, os criminosos levaram a arma do vigilante. Com um prejuízo estimado em 50 mil reais, a empresária vive abalada psicologicamente e já pensou em desistir. Me sinto desmotivada, trabalho desarrumada, trabalho... Eu saio de casa de manhã, não dá vontade de vir pra cá de jeito nenhum, tá entendendo? Prejuízo em cima de prejuízo, só de prata. Eles levaram mais de 20 mil reais da gente. Foram oito bandejas de prata que eles levaram, entendeu? Nós não fechamos a porta ainda, porque nós somos pessoas de oração. Os criminosos agem durante o dia e a noite. Na semana passada, até as lâmpadas que ficam do lado de fora dessa loja foram levadas. E 95% das lojas que eu faço assaltada. Todas, praticamente. E é horrível. No Lorival também, na semana passada mataram um ali, porque roubaram. O cara correu atrás com o carro, derrubou ele e matou. Ali no Lorival, que é onde a gente mora também. É horrível. Tudo quanto é lugar aqui, Terezinha, tá horrível. Terezinha, tá horrível.